Tá aí, Ned? Eu tô. Beleza, eu vou lá. Ele tá num parque aí perto. Tá, tô chegando. Beleza. Quando você estiver de frente, você fala que eu ativo a arma. Calma, calma, calma. Não tem ninguém aqui ainda. Deixa eu ver. Ele tá no parque. Eu vi ele, mas ele não me viu ainda. Ativa! Tá, cuidado. Ativei. Ativou? Tá funcionando? Peraí, deixa eu ver aqui na flecha. Tá. Mano, se esconde agora. Fica aí. Ele não tá ligado. Se você acertar uma flecha nele, ele fica meio que imóvel. Tá, peraí. Acertei! Acertei! Mas o que é isso? E aí, exterminador, tudo bem? Onde é que você tá? O que é que seu amiguinho Ned fez aqui? Não sei, cara. Ah, é, mano. Essa aqui é uma flecha com pulsos eletromagnéticos. Ou seja, nenhum tipo de arma que você tem vai funcionar. Eu não consigo me mover. Minha mão tá dura. É, não é só a mão agora. A perna também. Tá achando que ia ser fácil assim, né? Temos que concordar que seu amigo Ned que levou a consideração. E aí que agora... Ned, tá aí me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Vou prender ele aqui numa árvore aqui. Tá. Prender ele aqui. Vai chamar a polícia? Não, vou falar com você. Bom, ele tá preso, né? Tá amarrado aí, quietinho na dele. Deixa eu falar com você. Mano, só me responde uma coisa. Você não me disse quanto tempo dura esse negócio aí? Ah, digamos que umas duas horas, mais ou menos. É, duas horas porque meio que ele tá se mexendo. Como assim? Ele tá andando? Ele tá me olhando. E eu tô vendo ele se mexer. Não, ele consegue virar normal. Não, literalmente se mexendo. Como assim? Ele tá vindo. Eu acho que eu programei meia. Ah, Ned, o que você fez? Não fui eu. Ai, tá. Calma que agora eu preciso pensar. Ah, já sei qual flash que eu vou usar contra ele. Qual? A de fogo. Deixa eu acertar aí. Tô vendo aí que você tá errado. Acertei uma. Ai, não. Volta aqui. Preciso mudar, preciso mudar. Três flechas. Isso. Isso. Ah, não. Ai. Calma. Eric. Não. Parece que... Sua flecha não tá funcionando mais. Só que eu mudei a ponta dela. Tá atravessando a roupa dele. Isso ninguém sabia. Nem ele. Então eu não tenho muito tempo pra acabar com você. Você acha que eu não descobri a câmera que você tinha colocado na minha roupa? Era por isso, o México, que ele sabia de tudo. O quê? Como assim? Ele tinha colocado no microchip na minha roupa. Por isso que ele sabia onde a gente ia estar e com quais armas a gente ia usar contra ele. Então ele aprimorou a armadura dele? Ele tinha na primeira vez na outra base. Só que ele não contava que eu tinha a nossa segunda. Ah. Agora que você falou em voz alta, acho que ele ouviu, né? Flecha explosiva. Isso. Volta aqui, arqueiro. Sai. Essa flecha explosiva é muito boa. Na moral, faça mais. É, eu vou fazer. Vai fugir. Como você me faz. Tô bem. Ned, ele parece você, Ned. Ned, ele parece você. Como assim ele parece eu? Não sei, ele tá com um rosto igual ao seu. Cadê ele? Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Cadê ele? Ué, ele tava aqui. Achei! Vem aqui! Não, ai. Eu tô machucado, muito machucado, Ned. Corre, corre daí. Mas calma, e quando eu digo machucado? Ah! Eu não tô entendendo, ele é igual a mim? Eu não tô entendendo isso. Não sei, o rosto dele é parecido, pelo menos. Ah! Acertei. Calma, pensa aí. Tinha uma ideia. Ah, ele tava atacando as granadas dele. Já sei, já sei. É a flecha. É a flecha. É o veneno. Volta aqui, arqueiro. Uma coisa que ele não contava, Ned, comigo, é que eu tenho uma flecha. Apenas uma. Que tem um líquido que paralisa. Só que paralisa por horas. Faz o... Só não... Não gasta na hora errada. Então, mas por isso que eu tô tentando trazer ele pra um lugar mais... Que eu consiga ter... Aqui! Ah! É aqui! Ah! Não acertei ainda. Minhas flechas tão acabando. Cuidado. Quer uma ajuda pra subir? Ah! Ah! Quer uma ajudinha? Ele não consegue subir. Oh, oh. Eu acho que eu falei muito cedo. Sai! Ah! Não! Ah! Ah! Ned! Ai! Ned, eu tô machucado. Muito machucado. Corre daí, corre! Ai, minha perna. Caramba. Minha perna. Ah! Eu preciso comer. Eu sei. Você não acha que... Tá na hora de você... Arrumar uma roupa melhor, não? É? E você não tá na hora de... Não, vou morrer. Ai, tô quase. Vai. Você ganhou. Atira. Você ganhou. Eu vou deixar se matar. Eu sempre ganho. Ou não. Acertei, Ned. Ah! Tá, veneno. Um velho truque. Eu amo aquela ilha. Um velho truque, seu pai sabe em mim. E agora, pra ele ficar um pouquinho quente. Ned, você tá me ouvindo? Ned? Tô. Tô ouvindo. Ele tá aqui. Chama a polícia. Tá. Qual a rua que você tá? Tô perto daqueles prédios novos que tem. Um pão vermelho. Ah, você não assar a água? Aham. Isso, isso. Tem meio que um parquezinho perto. Tá, eu tô enviando viatura aí. Encosta aí. Encosta aí, vai. Tá preparado pra fazer o zó de arca? Já sobrevivei a muita coisa pior. É? Tá, eu cansei de ficar aqui com você. Dá uma dormidinha aí. Isso aqui é só um sonífero. Pronto. Ah, agora. Consegui. Consegui.